No Rest for the Wicked finalmente foi lançado e é um jogo bem mais difícil que o nosso RPG de ação padrão E também bem mais bugado Por exemplo, se você travar, o que é bem comum ultimamente, ficar travado em algum ponto Saber que dá sim pra você sair de lá É um pouco chato, mas dá, vem comigo que eu vou te mostrar Vamos dizer que você está travado aqui, como esse meu personagem que não consegue sair daqui O que você vai fazer? Vai abrir o menu E vai voltar pro menu inicial Infelizmente é a única maneira que a gente tem de fazer isso Voltou pro menu inicial, aí o que você tem que fazer? Não é só carregar o seu jogo, porque se você carregar o jogo Você vai acabar voltando pro mesmo lugar que você estava Então você vai selecionar o seu personagem E vai ver aqui embaixo que está escrito Continuar do último suçu Pra quem estiver jogando no teclado e mouse é Shift e barra de espaço Isso não é o ideal, mas a gente tem muito mais dicas de farming, de leveling E de outras coisinhas que vão ajudar você a começar bem em No Rest for the Wicked E tudo isso depois do break E aí galera, Rado Mancer na área Aquele que está virado no capeta em No Rest for the Wicked E dessa vez a gente vai te falar algumas dicas pra você começar bem o seu jogo E a primeira dica que eu vou te dar é uma coisa que você vai fazer assim que você chegar em Sacramento Que é poder escolher um upgrade pro seu personagem É um upgrade de inventário, tá? Você pode escolher aonde você vai gastar seu primeiro slot, vamos dizer assim Você pode gastar em anéis, você pode gastar em mais espaço de inventário, mais espaço de consumíveis e por aí vai A minha sugestão é que você gaste o seu primeiro slot e o seu primeiro upgrade em um novo espaço de arma principal Não de arma secundária, por quê? Você ter duas armas vai te dar uma grande capacidade de lidar com inimigos que possam te atacar de qualquer distância Por exemplo, você tem um cajado pra atacar a distância com bola de fogo Mas se o inimigo chegar perto você pode voltar pra sua espada escudo padrão Ou se você tiver um dinheirinho você pode comprar um arco e começar a atacar os inimigos de longe E quando chegar perto você muda pras suas adagas Tudo isso é possível se você tiver mais de um slot disponível Então a primeira coisa que eu vou falar Sim, libere mais um espaço de arma que você não vai se arrepender E a próxima dica é pra você também que já chegou lá em Sacramento É que depois que você chegar em Sacramento você vai poder fazer o Fast Travel Entre Sacramento e um ponto de sussurro que você já tenha liberado Como que funciona esse Fast Travel? Você pode escolher qual lugar do mapa, que nem no Diablo, a gente pode se teleportar Basta ter o Marco de Senda? Não, é sempre do sussurro que você está no mundo até o sussurro principal em Sacramento E você vai achar, poxa, não é muito útil Não, é extremamente útil, por quê? Como a gente falou anteriormente na nossa outra dica Você tem espaços de equipamento extremamente limitados em No Rest for the Wicked E você vai encher de loot Então o que você vai fazer? Sempre volta pra Sacramento Por duas coisas Uma, pra vender o loot que você não vai usar Pra guardar o loot que você acha que vai usar mais pra frente E principalmente pra reparar os seus itens Porque essa é a nossa próxima dica, gente Repare sempre os seus itens Os itens, toda vez que você morre ou vai tomando dano Eles vão se desgastando e vão perdendo a sua efetividade Vai causar menos dano E não é só isso Você corre o risco de perder as suas ferramentas Porque se uma ferramenta quebrar Ela não tem conserta e você vai ter que comprar outra E é muito mais barato você consertar tudo de uma vez No ferreiro lá em Sacramento Mas eu sei que você vai me perguntar Poxa, Rado, mas eu não consegui passar do chefe Eu tô morrendo no Warwick toda vez E meus itens estão quebrando O que você faz? O ferreiro vai tá lá no sussurro Antes do chefe Se você morrer algumas vezes ali Ele vai tá ali já pronto pra pelo menos consertar os seus itens Então, toda vez que você vai pro chefe Tenta lá uma farmada Conserte os seus itens e vai com tudo E como que você vai saber se você precisa reparar um item ou não? Dá uma olhada aqui no meu jogo Que tá mostrando Aqui no cantinho da tela Um item amarelo Esse é o item que está com os maiores danos Aí basta você abrir o seu inventário E ver que a minha calça tá em 17 de 75 Ou seja, ela já tá toda detonada As minhas ferramentas ainda estão em 44 de 50 Então elas estão bem Se você pegar uma ferramenta que está detonada Ela vai aparecer amarelinho ali Como se fosse uma caixinha de ferramenta Não vai aparecer o ícone da ferramenta que você tem Mas sim uma caixinha de ferramenta ali É importantíssimo que você conserte as suas ferramentas O quanto antes E uma outra coisa que você não pode deixar passar É coletar tudo que você vê por ali Tudo mesmo Porque madeira, metal, plantas Tudo tem utilidade no metajogo de Non-Rash for the Wicked Madeira principalmente no começo você vai utilizar Pra vários upgrades na cidade Que vão te ajudar a ir muito mais pra frente Muita gente não se liga É que na hora de você fazer upgrades As suas armas e armaduras Você não vai ter tudo na mão E você precisa ter tudo na mão Incluindo alguns materiais que são refinados Que você não consegue refinar logo de início Mas todos eles vendem esses materiais Então vamos falar que você quer fazer um upgrade nas suas armas Pra começar a causar mais dano O lingote de cobre aqui Custa 12 peças de bronze Ou seja, não é um negócio caro Algumas rodadinhas ali Na área inicial você vai conseguir algumas peças de prata Pra você vir comprar os lingotes E já conseguir fazer o upgrade Isso parece simples Mas se você for zelotinho que nem eu Você nunca pensa em comprar nada na loja Você só pensa em angariar cada vez mais coisa Não, aqui dá pra você pegar principalmente no comecinho Esse material e vai sim te ajudar E bastante Uma outra coisa que muita gente deixa passar Principalmente nesse vai e vem de Sacramento E pras áreas de exploração É que a gente acaba descartando muita arma branca Sem dar uma olhada nelas Dá uma olhada nas suas armas brancas Porque nem todas são iguais Por exemplo, aqui eu tenho duas espadas azuladas Ambas precisam dos mesmos requisitos Que é 11 de força e 11 de inteligência Mas uma tem muito mais dano do que a outra Por que isso, gente? Porque toda arma é criada de maneira aleatória Em No Rest for the Wicked Incluindo essas arminhas brancas Que a gente vai achar que não vale nada E vai dar uma descartada Não faça isso Principalmente se você gostou do arquétipo daquela arma Cara, dá uma conferida Porque pode ser que aquela arminha branca sem graça Seja uma das melhores armas do jogo pra você Agora vamos falar um pouco de como que você vai fazer um farm mais eficiente Principalmente se você tá sofrendo depois de chegar em sacramento Aconteceu comigo, muito provavelmente vai acontecer com você Depois que você chega em sacramento O mundo dá uma mudada Quanto mais tempo você passa O mundo vai ficando cada vez mais perigoso Inimigos cada vez mais fortes e chatos começam a se espalhar por ali Isso complica bastante porque você vai ter que farmar bastante material e itens Pra conseguir ficar mais forte Pra poder encarar esses inimigos A maneira mais fácil é você criar um outro reino Eu tô falando um outro reino, não é nem um outro personagem Como que você vai criar um novo reino? Gente, primeiro Você pode escolher qualquer um dos seus personagens Recomendo que você faça isso com um personagem que tá no nível mais alto Tá com um personagem de nível mais alto? Legal Vai lá em reinos E aí tem um criar novo Qual é o nome? Inscreva-se Ótimo nome E não é uma mensagem subliminar Uma vez criado esse novo reino O que que vai acontecer? Você vai pular o prólogo Vai acordar aqui direto Com todo o seu equipamento Então você pode ver aqui Que eu tô com todo o meu equipamento Incluindo os meus materiais E por que que isso daqui é uma boa? Os inimigos aqui não são mais fracos? São Mas ainda dou XP E outra O loot continua sendo completamente aleatório Então eu posso vir aqui E começar a farmar Os materiais mais básicos Que a gente vai precisar Pra fazer o upgrade lá em Sacramento E outra coisa que é muito boa É que você pode Chegar com o seu personagem de nível mais alto E derrotar novamente O Warwick O Warwick Que é o chefe do prólogo aqui Quase sempre tem O melhor loot table de todos Assim Ele tem maior chance de dropar Itens lendários ali Eu peguei vários itens lendários Farmando ele E você pode chegar até lá Em uma meia horinha Se você enrolar Pra falar a verdade Dá pra chegar bem antes Dependendo do seu nível E da sua habilidade No Soulslike aqui Então essa é a dica Pra você que quer farmar Crie um novo reino Farma o que você precisa Farma o material ali Naquela zona inicial Que é cheia de material Principalmente pra você Criar itens de cura Porque você não se cura no jogo Essa é uma outra dica Não tem uma cura automática Você não vai recuperando vida Nem se você chegar no bonfire Nem nada Você não cura Você precisa dos itens de cura Farmar esses itens Nunca é demais Agora a nossa próxima dica Eu acabei de falar Que você pode criar Um novo reino E chegar lá Com o seu personagem antigo Mas o inverso Também é válido Apesar de mais complicado Por quê? Imagina que você Acabou como eu Fazendo um personagem De destreza e inteligência Mas acabou dropando Uma espada De duas mãos lendárias Que precisa de 22 de força O que você vai fazer? Esperar chegar no 22 de força? Pode ser Mas aí você vai ter uma build Que não vai ser tão boa Porque você já vai ter gasto Os pontos em destreza Então você vai acabar Perdendo níveis Efetivamente O lance é Você pode criar um outro personagem E decolocar isso no baú Todo item que você coloca no baú É acessível para todos Os seus personagens Daquele reino O lance é Quando você criar um novo personagem O reino permanece Do jeito que estava Isso inclui os inimigos Mais casca grossa Que estão povoando Aquela área inicial Então o lance é Se você criar um novo personagem Vamos fazer isso aqui Vamos criar um novo personagem Nome Deixa like Também não é Uma mensagem subliminar Quando você cria um novo personagem Você pode escolher um reino Que você já tem Ou criar um novo Como você já tem O seu reino E já colocou O material lá Escolhe o reino Que você já tem inicialmente O bom de se criar um novo personagem É que você pode ter Uma build paralela O ruim É que você vai apanhar Pra caramba Pra chegar lá Pode ver aqui Que só de puxar o mapa Já tá como moderado aqui Então eu já Vou apanhar pra caramba E lance Que eu tô falando é o seguinte Você não precisa brigar Com todo mundo Por quê? O lance é Você vai correr Pro primeiro ponto de Sussurro Que é bem ali perto Tá? Você não precisa brigar E aí você vai dar Um fast travel pra Sacramento Feito isso Você já tá ali E você já pode Equipar os itens Você não vai ter mais níveis Mas você já tem Pelo menos Como começar o seu personagem Sem ter que brigar na mão Com todo mundo ali embaixo Isso garante Que você Mantenha o seu reino Sempre em nível elevado Porque os upgrades do reino São demorados E são muito importantes No meta-jogo Então É melhor você manter um reino Limpinho E ficar circulando personagens ali Do que ficar criando Novos reinos Uma outra coisa Que muito provavelmente Você vai deixar passar É utilizar os seus buffs e debuffs Utilizar os seus itens de cura Como as comidas Gente Isso daí é padrão Eu presumo que todo mundo Vai fazer isso Mas uma coisa que Muita gente esquece Eu principalmente Tenho que me policiar Porque eu esqueço bastante É utilizar Os itens que vão Ajudar a gente A lidar com os inimigos ali E esses itens São abundantes Quais itens que são esses Gente Óleo de lâminas Que é um que Tá aparecendo na sua tela agora Que aumenta o dano Da nossa arma Por um período de tempo Uma outra coisa É a bomba de estilhaço Bomba de estilhaço Você acha bastante também E ela vai Causar dano A distância Se você não tem magias Se você não tem um arco Cara Começa estourando Os inimigos Pra eles já ficarem espertos Pra ver o que vem por aí E outra coisa Frasco de vigor pequeno Ele aumenta o seu vigor em 10 Que permite que você Se defenda mais Se esquive mais E ataque mais Por 60 segundos Isso daqui também É muito bom Chefe E também pode ser Buffado com algumas comidas Todos esses itens São muito comuns De achar Não precisa nem gastar Material pra fazer crafting deles E você Tá perdendo dano E tá perdendo buffs Porque você Tá esquecendo de usar E agora A gente vai falar De como gastar Os seus pontos Enquanto você Tá subindo de nível Toda vez que você sobe de nível Em No Rest for the Wicked Você ganha 3 pontos de atributo Nem todo atributo Vai te trazer benefícios Por exemplo Vida É sempre bom Porque aumenta o seu ponto de vida E com mais vida Você aguenta mais porrada Vigor Aumenta a sua capacidade De esquiva Ou de ataque Também é muito bom Depende muito da sua build De como que você vai jogar Agora Força, destreza, inteligência E fé São atributos Que são exclusivos De uma certa build Se a sua build Utiliza força Você quer usar Armas mais pesadas Coloca força Se não Não coloca nada Por que eu tô falando Pra não colocar nada Nas armas que eu tenho equipado As lâminas Precisam de destreza E ela ganha Bônus de dano Com base no meu atributo A minha picareta Ganha bônus de Fé E de força É uma arma Mista Agora é o seguinte Você vai gastar Os pontos Sempre Naquilo que você Quer utilizar Não distribui Igualmente Não vai distribuindo Pouquinho em pouquinho Porque Você não vai ter Nenhum benefício Fazendo isso Não dá pra você Fazer uma build Que consiga usar tudo Apesar de o luto Ser completamente aleatório Quando você chegar Em sacramento Você vai Poder escolher O que você quer Então Já pensa bem Pra você Chegar e escolher Aonde você vai Gastar os seus pontos Outros atributos Que são um pouquinho Diferentes Que é foco E limite de peso O foco É bom Pra praticamente Toda build Porque Ele aumenta A quantidade De foco Que você tem Que é A sua mana Vamos dizer assim Já o limite de peso Se você Se você Se você Não quiser jogar Com um tanque De guerra Pesado Rolando Que nem Uma pedra Ladeira abaixo Você vai ter que Gastar uns pontos Em limite de peso Ou Você pode Utilizar Nossa próxima dica É que você Não precisa Ter Todas as peças De armadura Por exemplo Dá uma olhada No meu personagem Aqui agora Eu tenho Um peso normal Ou seja Eu tô usando Adagas Mas eu tô com o peso normal Então eu tenho Rolamento padrão Eu não tenho dash Mas eu não preciso Utilizar Todas essas peças De armadura Você pode pegar As peças Que são Mais ou menos Assim E tirar elas Isso quer dizer o que? Que agora você tem Uma esquiva mais ágil E ainda mantém Um certo nível de defesa Isso daqui é uma coisa Que a gente vê muito Em jogos da série Souls Mas a gente não vê Em RPG de ação No jogo tipo Dark Souls É muito comum O cara andar pelado Só com a arma Mais pesada Que ele conseguir Lá é padrão Pra gente que joga Diablo E outros jogos Desse tipo A gente equipa tudo Não necessariamente Aqui isso se faz verdade Então toma muito cuidado E já que a gente Tá falando do peso Essa é uma outra dica O peso leve Permite que você Se esquive Assim E te dá A maior velocidade De movimento O peso normal Vai te dar Esse rolamento aqui Que também é bom Não vamos falar Que é ruim não Mas não tem A mesma invencibilidade Nem a distância Que a gente vê No dash Do peso leve Já o peso pesado Você tem um rolamento Que não é um rolamento Você praticamente cai Na frente do inimigo Mais você vai ter A maior resistência possível Para o seu personagem Então toma muito cuidado Com a escala de peso Do jogo Que afeta muito Como você joga E uma outra coisa Cada conjunto de armas Pode alterar o seu peso Como eu mostrei aqui Você pode ter Uma arma leve Que te deixa No peso leve Porque a arma é mais leve O conjunto é mais leve E você pode ter Uma outra arma Que é extremamente pesada Para você finalizar Um oponente Vamos dizer assim E uma outra dica Essa aqui já é uma dica De combate É que aparar É uma das coisas Mais importantes do jogo Muito mais Do que o escudo Quando você defende Com o escudo Segurando o LP Se você tiver Usando o controle O que vai acontecer Você vai tomar Uma penalidade de estamina Ou vigor Você vai tomar dano Menos Mas vai O lance é Quando você apara Você interrompe O inimigo em questão E você automaticamente Vai estocar Pelo menos Uma barra De foco O que quer dizer Que você pode usar Isso daí Para se bufar Você pode usar Para usar Um golpe mais forte Para garantir Um contra-ataque Ou para praticamente Finalizar o combate ali Cada tipo de inimigo Tem timing diferente Para você aparar Então não é Muito simples não Assim como cada arma Armas mais leves Como as adagas Tem um botão de aparar Que é praticamente instantâneo Acostume-se com o timing Da arma que você está Utilizando na hora De aparar os seus golpes E a nossa próxima dica É muito cuidado Com os itens amaldiçoados No Rest for the Wicked Tem quatro tipos de itens Que é o branco Que é o comum O azul Que é o item mágico Ele só tem bônus Os itens roxos Que são os amaldiçoados E esses itens roxos São perigo Item branco Gente Como essa espada azulada Não tem nada Não tem bônus Não tem Nenhum benefício Nenhum malefício Agora a gente tem Essas lâminas irmãs Que aumentam O meu ganho de foco E ganha 4% de vida Ao matar Já uma boa É só benefício Agora A túnica da arquearia Mal afortunada Que aumenta o meu vigor Em 10 Que é bom Eu posso atingir Mais inimigos Reflete o dano Que eu recebo Mas também aumenta O dano Que eu recebo Em 22% É muita coisa Isso tá gente Então todo item amaldiçoado Sempre tem Alguma coisa Por exemplo Eu tenho com 2 aqui Que aumentam o dano Que eu recebo O que isso quer dizer Todo golpe é hitkill aqui Praticamente Enquanto um item amaldiçoado Pode parecer Muito bom Dependendo por causa Do bônus dele Não necessariamente Você vai ter o melhor Item do jogo Ali Outra coisa Muito Mas muito importante Gente Se você tiver o azar De cair um item Muito bom Amaldiçoado Com O modificador Que você perde XP Quando toma acerto Não usa essa porcaria Por quê? Eu usei isso daí Porante horas E eu não subi de nível Porque a cada hit Que você toma O dano daquele hit É subtraído Dos seus pontos De experiência Você não pode perder Um nível desse jeito Mas você sempre vai ficar Perto do zero Dependendo de como Que você joga É extremamente Amaldiçoado Esse item E se você quiser saber Mais do combate De No Rush for the Wicked Que é um pouco diferente Do que está acostumado Tanto em Souls-like Quanto nos RPGs de ação Dá uma olhada Nesse outro vídeo aqui E novamente Eu sou o Ado Anser Muito obrigado Pela companhia A gente se vê no próximo Hashtag Beijo me liga